Essa cena veio para provar que o Asta não vai ser apenas o rei mago como também o rei delas, porque sinceramente o tanto que esse garoto vem fazendo sucesso com as garotas não é brincadeira. Nesse episódio vemos algumas garotas questionando quem de fato estava namorando com ele. Eu não sei vocês, mas eu achei esse final muito suspeito. A Niro falando que gosta de pousar na cabeça do Asta foi muito estranho. Parece que o anão bombado tá dando o que falar.